Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como criar uma página de vendas para os seus produtos da QWiFi. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para criar uma landing page, uma página de vendas para os seus produtos aqui da QWiFi, nós iremos utilizar a plataforma da Hotmart Pages. Então, vai ser uma plataforma fora da QWiFi, porém, vai ser totalmente gratuito para você criar e vai conseguir vender os seus produtos que você configurar aqui na QWiFi. Então, a primeira coisa que vamos fazer é acessar o site da Hotmart. Vamos acessar o site hotmart.com. Você precisa ter uma conta aqui. Se você não tiver, basta preencher o formulário que já aparece. No começo da página, você vai preencher seu nome, e-mail e senha e clicar no botão cadastre-se agora. Ou se você tiver uma conta, basta acessar no lado da direita, no botão entrar e gerenciar meus negócios. Após você criar uma conta ou acessar a sua conta já existente na Hotmart, você será redirecionado para o dashboard da Hotmart. E aqui, o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral, e vai ter o primeiro ícone aqui, que é o ícone de símbolo de pessoa. E ao colocar o mouse em cima, aparece o nome de audiência. Vamos clicar nesse botão, e aqui ele informa, experimente grátis o Hotmart Pages e o Hotmart Send. O Hotmart Pages é a plataforma para criar páginas, e o Hotmart Send é a plataforma para enviar e-mail marketing. Ele já fala então aqui, o criador de páginas e e-mail marketing, e abaixo mostra teste gratuitamente, nenhuma cobrança será feita, de R$ 49,90 por R$ 0,00. E aqui na página ele fala um pouco mais, e o que você vai poder utilizar sem pagar nada? Criar uma página profissional, então você não vai pagar nada para criar uma página de venda profissional, até 100 contatos e 300 disparos de e-mail, mas essa parte aqui já é para o sistema de marketing, e aqui nesse vídeo eu vou autentar apenas a uma página profissional. Então o que a gente vai fazer nessa página, é clicar no botão, começar a testar agora. Ao clicar vai aparecer uma outra página, e já de cara será aberto um popá falando, Fernando, ou seu nome, que bom que você está aqui, um textinho. Você pode clicar no botão, quero começar minha jornada, mas eu vou fechar, e vai mostrar então a página, para começarmos a criar nossa página de vendas, nossa landing page, e aqui fala, comece a vender com a ajuda da inteligência artificial, e essa parte da inteligência artificial é incrível. Então vamos clicar no botão, criar página com inteligência artificial. Será aberto uma nova página, e aqui já de cara vai mostrar, agora você pode criar sua página de vendas com inteligência artificial, então vamos criar página com, e agora vai abrir a página de criação da nossa página de vendas. Então a primeira coisa, ele pede para a gente escolher um modelo, existe quatro modelos, você pode clicar em cima deles para pré-visualizar, e aqui ele vai mostrar o modelo, e você pode escolher o que você achar melhor, tranquilamente. Então fica ao seu critério, e eu vou escolher então o primeiro modelo, e após escolher modelo, vamos no lado da direita e clicar em continuar. Na página seguinte, vai pedir detalhes do produto e do autor. Então primeiro, qual o nome do seu produto que você vai vender nessa landing page, nessa página de vendas? Você pode colocar o nome que desejar, eu vou colocar como curso, host to be, apenas de exemplo, e abaixo, descreva as vantagens que seu produto oferece, e como ele funciona. E aqui ele dá um exemplo de textinho que você pode criar. Eu coloquei aqui então, um texto de exemplo, e é a parte desse texto que a inteligência artificial vai utilizar, para criar demais informações e textos para a sua página, então isso é incrível. Abaixo tem, fale um pouco sobre o autor do produto, então você vai falar um pouco sobre você, sobre o que você conhece, como você criou o curso e tudo mais, e aqui tem um textinho de base de apoio, então basta escrever um negócio com um texto sobre o autor do produto, no caso você, ou se você está vendendo o afiliado, o autor que criou o produto em questão. Então aqui, eu usei um outro texto apenas de exemplo, e eu posso preencher tudo, basta clicar no lado da direita e clicar em continuar. Agora basta aguardar enquanto está sendo criado os textos com inteligência artificial. Após aguardar, será redirecionado para uma página, onde nós iremos escolher as cores da nossa landing page, da nossa página de vendas, aqui ele dá 6 cores, que você pode escolher, no caso conjunto de cores, e você pode escolher a cor que desejar, então fica ao seu critério, e você consegue mexer a página para ver como vai ficar a mudança de cor. Você também pode personalizar as cores, então clicar aqui, e selecionar cada cor individualmente, então você tem esse poder de escolher a cor personalizado, conforme você achar melhor. No meu caso, eu vou utilizar a cor azul com verde, então já pré-selecionado, e eu posso escolher a cor, vamos no lado da direita e continuar. Agora ele vai pedir para apresentar o produto, e ele vai gerar o texto e o subtítulo. Você consegue editar, então dos textos que você forneceu, a IA foi lá e alterou. Se você quiser, você pode criar os textos novamente com a IA, então criar texto com a I, ou pode usar os que ele já criou, e também alterar o que você desejar. Em seguida, ele vai pedir a foto do produto, e essa foto vai ser a que vai ser adicionada na primeiro banner. Você pode colocar a foto que desejar, então eu vou carregar uma foto, e a dimensão recomendada é 480x480 pixels. Então aqui eu subi apenas uma imagem de exemplo, com a logo do host to be, não seria a imagem do produto de fato, mas do lado você vai colocar o produto. Então depois de preencher isso, vamos no lado da direita em continuar. Na página seguinte, vai ter a descrição do produto. Mesma coisa que a página anterior, foi a inteligência artificial que criou esse texto, se você quiser, você pode alterar qualquer coisa, ou criar novos textos aqui. Em seguida, vai ter um vídeo. Você pode querer ter um vídeo ou não, e esse vídeo você precisa subir ele no YouTube, e colocar o URL dele. E o vídeo pode estar não listado, então não precisa ter listado, pode botar como não listado e colocar aqui. Então eu vou colocar aqui a URL de um vídeo do host to be, apenas de exemplo. Então aqui é o produto de sucesso, é apenas um exemplo do host to be. E depois de preencher, vamos lá da direita em continuar. Agora na opção, vai ter os textos, e aqui ele vai pedir o nome do autor e sobre o autor. O nome do autor, você vai colocar o nome de quem produziu o conteúdo. No meu caso, fui eu, então vou botar o meu nome. E sobre o autor, vai ser o mesmo esquema. Uma inteligência artificial criou o texto, e você pode alterar ou criar novos textos com inteligência artificial. E após, vamos abaixo na opção de fotos, e aqui você vai colocar uma foto do autor. Então uma foto bonita, com um fundo bacana, de preferência um fundo branco, então um PNG, mas fica o seu critério. E aqui, para exemplo, de novo, eu vou usar a logo do host to be, pois é apenas um exemplo. Vamos no lado da direita, em continuar. E agora, na opção de oferta. Então vai ser aqui que você vai configurar a parte importante, que é o link do seu produto. Então primeira coisa, preço total do produto. Então você vai colocar o preço desse produto. Vou dar um exemplo aqui. Vamos colocar, então, R cifrão. E vamos colocar o preço do produto que você quer vender. Vou ter aqui, por exemplo, como R cifrão. E o valor de R$197,99. Que é, por exemplo, o preço do produto. E em seguida, agora vai ter uma parte muito importante, que é o link de pagamento. E é aqui, onde você vai fazer a configuração com a Qify. Então a única coisa que você vai ter que integrar entre essa plataforma e a Qify, é colocar o link do checkout do produto lá da Qify, nesse campo. Então eu vou apagar aqui. E onde está link de pagamento, eu vou dar um CTRL V e colar a URL do checkout do meu produto lá da Qify. Então apenas coloquei o link. E está prontinho, agora essa página vai estar sendo a landing page, a página de vendas do meu produto lá na Qify. E abaixo tem o campo texto do botão. E você consegue alterar para o texto que desejar, mas eu vou deixar o padrão que é comprar agora. Em seguida, vou no lado da direita, clicar no botão publicar. Então basta clicar. E agora a página já foi publicada com sucesso. Então aqui mostra parabéns, você publicou a sua página. Você pode ir para a opção ir para a página publicada, ou clicar no botão continuar editando. Eu vou clicar nesse segundo botão, então basta clicar. E será aberto então a página de edição. E já de cara ele mostra bem-vindos ao editor do Hotmart Pages. E que fala, em oito passos você aprenderá como é simples e rápido fazer uma página com o editor Hotmart Pages. Você pode clicar em conhecer, mas eu vou vir aqui no x. Com isso, agora foi aberto a página de edição do editor aqui da Hotmart Pages. Basicamente, tudo que você criou você pode editar. Então esse é o legal. Fora o que você utilizou a inteligência artificial, você consegue editar tudo. Então tudo que está aqui é editável. Você consegue clicar em cima. Ao clicar vai abrir todo o menu de configuração. Então você consegue editar texto, fonte, a cor, tamanho, consegue alterar o texto, consegue apagar, criar um novo texto. Tudo isso você consegue fazer nesse editor. É basicamente como se fosse o Wix. Por exemplo, ele arrasta e solta. E basta você mexer um pouquinho que consegue entender como funciona. Fora isso, você consegue adicionar elementos novos. Na esquerda vai ter um menu e aqui tem um botãozinho de mais que se você clicar ele vai mostrar o que você consegue colocar. Consegue adicionar estruturas, mas também consegue adicionar elementos. Então pode botar título, parágrafo, botão, formulário, imagem, vídeo, ícone, cronômetro, FAQ. Tudo isso você consegue colocar. E para colocar basta clicar e arrastar onde você quer adicionar que vai ser adicionado. E você vai clicar em cima e configurar. E além disso, o mais legal é que também no lado da esquerda, abaixo do X, tem um botão chamado modelos de sessão. Se você clicar, ele vai dar diversas opções e essas opções tem modelos prontos. Então, por exemplo, eu posso vir na opção do cabeçalho. Ele vai mostrar cabeçalhos prontos, se eu quiser colocar. Mas como isso é uma página de venda, eu não vou colocar cabeçalho. Mas tem a opção de captura. Então vai ter vários blocos já prontos no sistema de captura. Sistema de CTA. Então já vem prontinho para você conseguir converter aqui com o CTA. Tem a opção de FAQ. Então de perguntas frequentes. Tem a opção de link na bio, como se fosse um link tree. E diversas outras coisas que você pode utilizar. O que eu vou fazer apenas de modificação. Para mim, essa página de vendas já é muito boa. Não é nada muito complexo. Nada que vai distrair muito a pessoa. E a única coisa que você precisa alterar é as perguntas frequentes. Então você simplesmente pode pegar a pergunta que já está. E apenas trocar a resposta. Então recomendo. Mas o que eu vou mudar de fato é o banner inicial. Então aqui seria como se fosse um cabeçalho. Que ele vai mostrar o texto. O botão de comprar agora. E a imagem do meu produto. Mas eu gosto de colocar outro elemento aí que já vem pronto. Então o que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui no fundo branco. Após clicar você vai ver que no lado da direita abaixo. Apareceu algumas opções. Como salvar sessão. Duplicar e deletar. Eu vou simplesmente deletar. E após deletar agora ficou apenas o sobre o conteúdo. O que eu vou fazer. Vim no lado da direita. Na opção modelos de sessões. Clicar. Vou vir na opção de vitrine. E aqui na vitrine vai ter diversas opções de cabeçalho. Que na minha opinião são melhores que o que já vem. E eu vou escolher a segunda. Vou clicar e arrastar até em cima. Que é onde eu quero adicionar. Então ao arrastar ele botou aqui. Solte a sessão aqui. Eu vou soltar. E prontinho. Agora ele já adicionou uma vitrine. Então o cabeçalho que na minha opinião é muito melhor do que o já vem. E aqui você simplesmente vai alterar os textos. E o que eu vou alterar aqui. É simplesmente o vídeo. Então eu vou clicar em cima do vídeo. Ao clicar em cima do vídeo. No lado da direita vai aparecer as configurações do vídeo. E vai link do vídeo. Então eu vou colocar o mesmo vídeo anterior. Aqui como é apenas um exemplo. Então alterei o link do vídeo. E ele já adicionou o meu vídeo aqui. E por fim. O botão quero começar agora. Você vai clicar. Pode alterar o texto do botão. Mas o que você vai ter que fazer é vir no lado da esquerda. E na URL do destino. Você vai colar o link do checkout do seu produto. Assim como nós fizemos na página anterior. E claro. Você tem que alterar os textos. Tanto de cima. Aqui são apenas exemplos. Você vai ter que alterar para o tipo de produto que você está fornecendo. Abaixo tem a opção descrição do principal argumento de vendas do seu produto. Você também tem que alterar isso. Mais 7 dias de garantia você pode deixar. Acesso imediato você pode deixar. Compra segura. Um ano de acesso e suporte. Tudo isso você pode deixar. E a página de vendas depois de você alterar alguns textos da sua preferência. Ela está praticamente pronta. A única coisa que eu vou mudar. É ir no lado da esquerda novamente no menu. Lá abaixo na opção configurações. Vou clicar. E aqui vai aparecer a opção de endereço de página. Vou acessar essa página. E aqui vai aparecer a opção de domínio. Por padrão ele vai utilizar o domínio. Nome da sua conta da hotmart.hotmart.host Então que seria tutorial.hotmart.host Você consegue colocar um domínio profissional. Como por exemplo o site tutorial.com.br Sim é possível. Então aqui tem configurar novo domínio. Porém se você clicar. Ele vai redirecionar para uma página. E aqui ao clicar em mais domínio. Ele vai informar que você precisa trocar de plano. Ou seja, você precisa contratar um plano profissional aqui do Hotmart Pages. E o plano mais barato custa R$50 por mês. Então R$49,99. E fica então ao seu critério. Se você quer pagar ou não para ter um domínio profissional. Recomendo sim. Mas fica ao seu critério. Como a gente está criando essa página de vendas totalmente gratuito. Nós vamos utilizar o domínio que já vem disponibilizado. Feito isso agora. O que nós vamos mudar aqui é o subdiretório. Você pode ver que ele faz um página de vendas. Quantidade de letras e números aleatórias. Eu vou apagar. E aqui eu vou colocar o nome da minha página de vendas. Vou colocar como curso host to be. E aí então vai ficar tutorial.hotmart.host barra curso traço host to be. E você pode colocar o nome que quiser. E vai ser o URL dessa página. Feito isso. Por fim. Basta clicar no botão abaixo. Salvar. E depois de salvo. Por fim. E a última coisa que você vai fazer. É vir no lado da direita superior. E clicar em publicar. Para ele salvar todas as alterações. E ele informa página publicada. Essa é a URL da sua página. É que elas. Que as pessoas vão acessar a sua página. Então você pode clicar. E vai abrir a página de vendas. Que você criou. Em apenas alguns minutos. Muito rápido. E o melhor de tudo. Totalmente de graça. Então é assim que você criou. Uma página de vendas profissional de graça. Para vender os seus produtos. Lá da Qify. Então agora com essa página. Você já pode divulgar. E começar a vender os seus produtos. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço aqui. Por favor. Deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal. Para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau. E tchau.